Ouvindo uma de suas aulas, onde o senhor fala sobre a importância da responsabilidade do indivíduo com suas obrigações e com o trabalho, para o seu autossustento, me veio a memória da autobiografia de Érico Veríssimo, Sola de Clarineta, onde ele, quando jovem e pobre, vivia sob as asas de sua mãe, que costurava para fora para sobreviver. Curiosamente, abandonado pelo marido, pândigo e irresponsável e carismático para todo mundo, menos para a família. Tinha um emprego medíocre, não satisfazia, e mesmo assim queria criar para si um mundinho sofisticado e fechado, lendo bons livros, ouvindo boa música e coisas assim. Sua atenção à realidade só foi despertada por ocasião da visita de um tio, que ele desprezava por ser um campônio rudo e ignorante, que cheirava a criolina e andava de pés descalços. Nessa visita, o tio dele sentando-se no seu sofá quebrou um disco do Érico, que estava ali que ele não percebeu. Érico Veríssimo teria mais motivo para detestá-lo, porém, refletindo, melhor ele percebeu que aquele homem simples e responsável tinha muito mais valor do que ele, que vivia na fantasia, em parte, às custas da mãe. Mas isso é batata. Você não consegue sustentar a si mesmo, então você não vale nada. Porque essa é a primeira obrigação que nós temos, de não ser pesado para os outros. Então, vamos dizer, o pior emprego do mundo, se ele te sustenta, ele já faz alguma coisa. Quer dizer, você deixou de pesar para os outros. Então, fique contente com esse negócio. Fala, estou aqui em um emprego de merda. Porém, eu não estou pesando no bolso de ninguém. E a satisfação que você vai obter com isso vai te dar força. Não só para você enfrentar aquele emprego, mas para você conseguir fazer outras coisas fora do emprego. E à medida que os seus esforços forem sinceros, você aos poucos irá aproximando o seu esquema de atendimento às suas necessidades financeiras. Você vai aproximando isso da sua verdadeira vocação. Isso mesmo já é uma vocação. Quer dizer, você ir se aproximando da sua missão através de missões que a circunstância lhe impôs. Você diz, ah, eu quero fazer isso aqui, mas está meu filho falando que ele quer leite. Eu digo, ah, o doutor Miller diz o seguinte, quando você não sabe o que fazer, faz o que é do seu dever. Não é isso? Então, agora qual é o seu dever? É botar leite na mamadeira do desgraçado. Então, é isso que você tem que fazer. E sinta-se honrado de fazer isso. No Brasil, parece que as pessoas não têm a satisfação quando elas têm um emprego ruim. O senhor enfrenta um emprego ruim, um emprego chato, um emprego opressivo. Eu digo, meu Deus do céu, se isso não for um motivo de orgulho para você, aí o emprego vai ficar duplamente miserável. Quer dizer, você ser capaz de aguentar um emprego ruim, para você não ser pesado para os outros, para você ajudar os outros. Ué, isso é um elemento fundamental. Está aí uma coisa que você pode dizer de você, isso é o verdadeiro eu, hein? Eu sou capaz de fazer isso. Eu tenho mulher, filhos, tenho mãe doente, eu tenho mais amor a eles do que ao meu ego. E eu sou capaz de fazer isso. E você ter a consciência disso vai te dar força, porque é uma etapa que você venceu. Claro que você tem a obrigação de procurar um treco melhor. Mas não fique chorando. Se o seu emprego é ruim, então você é melhor ainda. Agora eu me confundi aqui. Alexandre Carpes, apesar da precariedade da educação e dos estímulos midiáticos em contar, nós, alunos do seminário, podemos perceber muita verdade todos os dias. No entanto, é possível descobrir verdades na vida real e ao mesmo tempo guardá-las para si, para nós mesmos. Considerando que o ambiente social brasileiro não aceita a busca da verdade ou por ser capaz de levar a conclusões dolorosas. Portanto, um comportamento igual da criança que não admite ter a sua vontade contrariada ou por causar inveja a quem não consegue alcançá-las. Devemos no Brasil ter um comportamento quase maçônico com as verdades que descobrimos? Não. Durante algum tempo você vai guardar tudo para si. E você vai estar acumulando força. E quando você começar a falar, é quando você não precisar mais do aplauso de ninguém. Porque nós só devemos falar essas coisas e expressar nossas opiniões quando nós temos a certeza de que nós estamos prestando um serviço público. Não estamos apenas, vamos dizer, buscando o reforço do nosso ego. Tudo aquilo que você faz para buscar o reforço do nosso ego, do seu ego, só serve para o seu ego. Você está trabalhando na esfera subjetiva. Portanto, aquilo não tem alcance e objetivo. Não serve para nada, a não ser para reforçar o seu ego. Está entendendo? Agora, uma das condições que eu vejo da busca da verdade é esta objetividade nas ações. Quer dizer, quando você sabe por que você está fazendo alguma coisa, e você sabe distinguir quando você está buscando aquilo para um reforço do ego, ou para alcançar um resultado objetivo. Quer dizer, você quer demonstrar força ou você quer ganhar a partida? Essa pergunta é importante. Então, enquanto você está trabalhando para o seu ego, as suas opiniões não funcionam. Elas não pegam. Porque os seus ouvintes, instintivamente, eles sabem que você não está falando para o benefício deles. Dez não leiam por que você está falando. Agora, quando você começa a acertar a falar as coisas, vamos dizer, no nível objetivo, bom, muita gente pode ficar brava, mas eles já nada poderão contra você. Porque, se eles não conseguem te intimidar, então não conseguem mais nada. um dos objetivos desse curso, vamos dizer, talvez o principal, seja fortalecer a autoconfiança real baseada na modéstia. E a modéstia é você não querer mostrar mais nada além daquilo que você realmente já fez. Está certo, então? Vamos dizer, o seu eu, a pessoa fala, a menor maneira de autoconhecimento é a autonarração. Quer dizer, você contar o que fez, é o seu currículo no Vita. Eu fiz isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Então, chega um dia que ele já fez tanta coisa que você já não quer mais saber a opinião dos outros sobre você. Eu já fiz isso, mais aquilo, mais aquilo, eu sei o que eu estou fazendo, o que você acha de mim, vai lamber sabão. Se você não gosta de mim, o problema é seu. Mas no começo da vida você não pode fazer isso. Porque você não tem ainda uma história de realizações que lhe dê firmeza. Então, por isso que eu pretendo que cada um de vocês saia daqui com uma realização efetiva. Uma realização intelectual boa, de peso, valiosa, que sirva não só para demonstrar sua força, mas que sirva para algo. Você vê a Universidade Brasileira, o pessoal vive exigindo que as pessoas produzam um trabalho científico. Eu digo, mas escuta, meu filho, se o seu trabalho científico não serviu para ajudar a pesquisa dos outros, ele não serviu para nada. Se ele só serviu para ser publicado, então assim, é para você mostrar para a sua mãe. Como eu nunca vi o trabalho científico brasileiro nenhum citado em parte alguma, então quer dizer que a produção científica brasileira é apenas para reforço do ego. Eu quero provar que eu sou cientista. Pronto, está provado, meu filho. Agora que você já provou que você é cientista, por que você não faz uma investigação científica? Quer dizer, esqueça você e faça. Você tem que... É o grande segredo da vida do Dr. Miller dizer é que você tem que se esquecer. Você tem que se esquecer a hora que você deixa de ser um problema para você. E você deixa de ser um problema para você a hora que você está com um problema mais sério na mão. E você conquista isso através do desejo sincero de conhecimento e através do amor ao próximo. O desejo de fazer uma coisa boa. Não para a sociedade humana em geral, não para o mundo, fazer um mundo melhor. Não, mas pessoas, pessoas concretas. Começa pela sua própria família. O que está dando para você fazer para a família? Bom, então não dá para fazer nada porque eu não sei por nenhum, não posso ensinar nada para ele, mas eu posso trabalhar e dar um dinheiro lá no fim do mês. Você fala, pô, mas isso é uma grande coisa. E que isso, em vez de servir de tormento para você, isso sirva de reforço, porque isso você já está fazendo realmente. isso é uma realização. Rogério Marcon. Como fica a noção de realidade hoje para a ciência moderna, em especial para a física, desde o princípio de incerteza de Heisenberg? Me parece que a experiência da realidade não é possível para a física, e ela se baseia em probabilidades de existência de um ou outro estado. Mas é claro, claro, todas as ciências só estudam possibilidades, esquemas de possibilidades. Não estudam a realidade concreta. A realidade concreta é inacessível a qualquer ciência, porque todo fato concreto é constituído de uma infinidade de acidentes sem os quais os fatos não se produziriam. Está certo? O fato concreto é perceptível pelo ser humano, mas não é acessível a nenhuma ciência. Então, isso significa o seguinte, não tem ciência que possa sobrepor a sua percepção. A percepção é soberana. A ciência não pode negar a sua percepção. Se você está vendo que o negócio é quadrado, não tem uma ciência que vem dizer que é redondo. Pior que isso, seria como se a peça do quebra-cabeça mudasse de forma onde fosse possível encaixá-la em uma outra posição. Pior que isso, enquanto não se tenta encaixar a peça, ela assume várias formas ao mesmo tempo. Schrödinger chegou a formular um experimento mental colocando um gato em uma caixa com o dispositivo acionado por um fenômeno quântico que determinaria ou não a sua sobrevivência. A conclusão é que, enquanto não se abrisse a caixa, o gato estaria vivo e morto ao mesmo tempo. Bom, isso é claro, isso é uma confusão primária entre o ser e o conhecer. Quer dizer, por que você não sabe se o gato está vivo ou morto, você diz que ele está vivo e morto ao mesmo tempo, pá, pá, vai lamber sabão, pô. É o que tem que dizer para esses caras, entendeu? Físico é muito metido, sabe? Físico é muito metido. Manda lamber sabão, não liga para esses caras não, pô. A última pessoa aqui, você deve perguntar algo da realidade, é um físico. Rafael Salve, é necessário comprar um dicionário etimológico, é sempre bom, sempre bom. Havia um dicionário enorme, de um sujeito chamado Silveira Bueno, um dicionário da lei em português, em oito volumes. Eu acho que está muito, talvez esteja ultrapassado hoje em dia, mas é o único que eu tinha. E depois tem o famoso dicionário do Ennui Meillet, dicionário etimológico da língua latina. Então, através do Silveira Bueno, a gente ia até o latim, e daí o Ennui Meillet fazia um, que é apenas um volume, mas esse é brilhante, esse é absolutamente brilhante. Rastreava uma coisa até suas últimas consequências. Então, está indicado, você pega o do Silveira Bueno, se não tiver um outro mais novo, e pega o do Ennui Meillet para continuar a pesquisa depois do latim para trás. Cheguei a essa pergunta e depois de me deparar com algumas palavras no livro de Machado de Assis que não conheço. E o seu termo no dicionário parece não dar a definição específica que a palavra se refere. Por exemplo, no dicionário de português, Silveira Bueno, não, mas esse é o dicionário de português, não é etimológico. Temos assustado, adjetivo, medroso, sobressaltado e intimidado. Na experiência real, podemos dizer que há nuances entre assustado e intimidado, nuances que nesses anos não aparecem. Isso, o dicionário etimológico não vai te ajudar, não. Porque isso aí depende do uso e do contexto. Eu não creio que o dicionário etimológico possa, algumas vezes pode tirar essa dúvida, mas em geral não. É claro que o significado dicionarizado de uma palavra, ele é apenas um condensado de alguns usos possíveis mais frequentes. Está certo? Mas cada palavra, vamos dizer, é uma constelação de significados possíveis que aos poucos você vai aprendendo a você modular do jeito que você quer. Às vezes eu acho um verdadeiro milagre que as pessoas consigam entender o que as outras falam. Mas o fato é que na prática nós conseguimos. Nós não conseguimos explicar como é que isso acontece, mas que acontece, acontece. Então, você repetiu o nome do autor e o dicionário latim. M-E-I-L-L-E-T Márcio Múcio Flávio Caro professor, tenho 35 anos, trabalho na área de engenharia e sou seu leitor e ouvinte assíduo praticamente diário desde que eu conheci o seu trabalho no início de 2008. Não tenho a menor dúvida afirma que o senhor é o maior professor que eu já conheci. Bom, eu já conheci outros melhores. Muito obrigado por seu trabalho e por seu exemplo. Com relação ao programa Throughout Speak do dia 6, tenho algumas perguntas sobre a afirmação feita pelo senhor. Eu acho que a doutrina da predestinação é absurda em si mesma, ela não tem cabimento. São elas. 1. Se Deus é eterno e onisciente, ou seja, se ele está fora do tempo e sabe todas as coisas, como ele pode não saber desde a eternidade quem são os salvos? Se Deus é onipotente, como pode alguém ser salvo sem que seja pela vontade imutável da eternidade de Deus? Bom, é o seguinte, a vontade de Deus, como é que ela aparece em você? Aparece como uma sentença de fora que foi baixada sobre você? Como é que você pode realizar a vontade de Deus se não pelo seu próprio esforço de vontade? Basta isso para você ver que a salvação, ainda que ela esteja predeterminada na eternidade, ela se desenrola no tempo como um drama de livro, que é aceito de livre vontade. a nossa livre vontade consiste em nos aproximar conscientemente da vontade de Deus. Agora, se você pega o plano da eternidade, onde todos os momentos são dados ao mesmo tempo, e o plano do tempo, não tem como você espremer um dentro do outro. Quer dizer, a predestinação, a dozeira predestinação, é uma confusão entre a eternidade e o tempo. é achando que aquilo que está predeterminado na eternidade, já está predeterminado no tempo, quando evidentemente não é assim. Então, em Deus, como Deus é eterno e absoluto, não há diferença entre necessidade e liberdade em Deus. Está certo? E, portanto, vamos dizer, não há diferença entre a salvação predeterminada e a salvação alcançada como opção de livre escolha. Essa diferença não existe. É apenas, vamos dizer, um equívoco verbal na passagem da eternidade para o tempo. Nós poderíamos perguntar assim, quando o senhor descreve uma peça, ele já sabe como é que a peça vai terminar. Então, quando você assiste o primeiro ato da peça, já está tudo resolvido. Então, por que você não vai embora para casa? É a mesma pergunta. Dois, devemos considerar que São Paulo Apóstolo e Santo Agostinho nos ensinaram absurdos ou o senhor acredita que eles não ensinaram dos treinos de predestinação? Não ensinaram de maneira alguma. se você fala predestinação, destinação é algo a se cumprir no tempo. Não tem medida comum com a eternidade. Na eternidade, a salvação predestinada coincide com a total liberdade. Esses conceitos não tem como você aplicá-lo na eternidade. O senhor acredita que a afirmação acima contribui para a superação das rixas entre os cristãos que o senhor tão admiravelmente incentiva? Eu, na verdade, não sei. Eu espero que sim. Mas eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Eu estou ajudando ou atrapalhando. Eu espero estar ajudando. Veja, o fato de que Deus conhece você de trás para dentro, é claro que Ele já conhece. Ele já sabe tudo a seu respeito. Entendeu? Agora, você sabe o que Ele sabe a seu respeito? Como é que você... O único jeito de você resolver esse problema é você buscar ativamente conhecer a vontade dEle a seu respeito. Agora, se você partir do princípio de que você já está salvo ou de que você já está danado, não há mais nada o que fazer. Quer dizer que isso aí é uma coisa que... É mesmo o problema da apatia de que fala o o Victor Franco. Quer dizer, você está desativando o drama. Quer dizer, aquela parte, vamos dizer, dos protestantes que consideram que nós já estamos salvos. Está certo? Então, só o que resta fazer é agir como se o estivéssemos. E, bom, isso pode ser um truque psicológico para o sujeito baseado na predestinação agir como se tivesse o livre-arbítrio. Mas é um truque psicológico. Na verdade, a ideia da predestinação só existe em nível metafísico, quer dizer, considera na eternidade. A ideia de predestinação no tempo não faz sentido algum. porque o tempo é uma imagem móvel da eternidade. Quer dizer, aquilo que na eternidade já está inteiramente resolvido, no tempo se desenrola como se não estivesse. A própria existência da criação está certo? Ela já supõe que aquilo que está dado na eternidade será revivido como drama no tempo. Então, a tua salvação ou danação é um enigma que só Deus tem a solução. E é por isso mesmo que você tem que buscá-la. Tudo está predeterminado na inteligência de Deus não quer dizer que tudo está predeterminado no plano em que nós vivemos. Porque o plano da temporalidade é o plano da incerteza. nós vivemos nesta incerteza. Espera aí, tem mais aí. Espera aí, isso aqui eu não entendi. Não entendi essa pergunta. Carlos Nadalim. Considerando suas palavras, suas bobaras kantianas e nossas... Olha, eu sinceramente não considero que Kant é burro. Eu sou... Eu sou obrigado a chegar a essa conclusão. É uma coisa terrível, mas eu hoje acho que ele é mesmo. as bobaras kantianas em nossas aulas sobre a necessidade de ampliarmos o imaginário para não sairmos da realidade. Em seu livro sobre a pedagogia observa as absurdidades que Kant diz sobre memória e imaginação. A memória deve ser ocupada apenas com conhecimentos que precisam ser conservados e que têm pertinência para a vida real. A leitura de romance é muito funesta às crianças, porque elas não os utilizam depois, uma vez que os usam como divertimento. Mas isso é de uma estupidez fora do comum. Você vê, compare isso com o que dizia Leibniz. O sujeito que tivesse visto mais figurinhas, ainda que fossem coisas inexistentes, ele teria mais cultura que o outro. A leitura de romances debilita a memória. Como é possível debilitar a memória? Você debilita a memória. Você chega no capítulo 3 e já esqueceu o 1. Você não entende mais. O romance também é uma estrutura que já está dada na mente do seu Criador e que você revivenciará passo a passo sem saber onde aquilo vai terminar. E por isso é que tem algum interesse. A nossa vida também é assim. Ai, ai, ai. Ah, Fabrício Soares. Professor Olavo, parece que na Romênia aconteceu algo parecido com o que você falou sobre o mar e os russos. Quando tomei contato com alguns pensadores romenos que eu ia conhecer através de você, como, por exemplo, Lupasco, Noica, Blaga, anotei isso. Vi que eles faziam algo de muito diferente comparado aos europeus ocidentais. Mas essa é justamente a força do pensamento romeno. Eles não estão presos àquelas categorias do academismo francês, embora a França tenha muita influência ali. Então, eles analisam as coisas por um lado que ninguém tinha pensado. E é por isso mesmo que quando esses romenos chegavam na França, todo mundo ficava assustado com eles. Eles diziam coisas que ninguém imaginou que isso fossem possíveis. É isso mesmo. Quer dizer, os romenos estavam em uma posição muito parecida com a nossa. pergunta cumprida. É, mas acho que hoje eu vou parar por aqui. Já foram três horas de aula. Foi meu pensativo. É, as outras perguntas são... É, vamos, vou deixar as outras perguntas depois. Então, por hoje é só. Até a semana que vem. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.